Fala galera do Magic & Roll, bem-vindo ao episódio número 2 da nossa série de CARTO MAGIA Entra a vinheta agora, bem da hora, seu brother No vídeo de hoje a gente vai aprender uma técnica que pode ser bastante utilizada por você Se você tiver um pouco de criatividade pra criar seus próprios meios de utilizá-la É a carta-guia Eu vou ensinar você a utilizar a carta-guia com um baralho comum, até emprestado do próprio espectador E eu também vou te ensinar a fazer uma carta-guia curta Que você pode ampliar suas possibilidades de milagres utilizando essa técnica Então eu vou mostrar pra vocês 3 mágicas que você pode fazer com a carta-guia normal Você pode usar um baralho até emprestado E também as mesmas possibilidades com a carta-curta E como você pode potencializar a sua mágica utilizando a carta-guia curta Você vai entender já já o porquê O legal dessas mágicas é que você pode tanto fazer, como eu disse, com um baralho emprestado Mas sabe aquele baralho emprestado do seu tio velho que já passou cerveja em cima, torresmo, tá tudo melado Vai dar pra fazer com aquele baralho todo cagado Vamos então fazer a primeira mágica de hoje Vou utilizar aqui pras mágicas de hoje um baralho Aviator O baralho mais barato que a gente tem na nossa loja Porque eu vou precisar cortar uma das cartas, então eu quero pegar um baralhinho básico e mais barato Vamos lá então Tenho aqui todas as cartas, inclusive essa que é um duplo dorso que eu usei pra outra mágica Então vamos tirar aqui Bom, tem um baralho aqui, nem precisa estar completo Vou dar uma leve embaralhada Beleza então Vou pedir pro nosso editor vir aqui e cortar o baralho Enquanto eu fico aqui de vou virar de costas Corta o baralho Olha a carta, não, não completa, só corta, sem completar Só, agora pega a carta do corte, tá Olha, mostra pra câmera Põe ela em cima do outro monte Não do que você tirou, do outro E completa o corte Pronto? Posso virar? Pode Beleza Bom, você pegou uma carta lá do meio do baralho Olhou, colocou ela em cima, cortou Vou até dar mais um corte aqui pra realmente não ter como eu saber Tá Bom, vou abrir o baralho aqui na mesa Deu uma carta virada aqui, não era pra estar, hein É uma carta duplo dorso de alguma outra mágica Deixa eu ir pra lá Ah, eu vou tentar procurar a sua carta aqui Por um acaso a sua carta era uma carta par? Era? Sua carta não tá pra cá Sua carta tá pra cá Por um acaso a sua carta... Também não tava aqui Sua carta é uma dessas aqui, né? Sim Tuas cartas muito parecidas Tá bem difícil aqui agora Até eu tô confuso Mas era essa a sua carta Dez de espadas Certo, cara Bom, pra fazer essa mágica Eu utilizei a carta guia E qual era a minha carta guia no caso? Quatro de espadas Como assim, Felipe? O quatro de espadas? A gente nem usou essa carta na mágica Você já vai entender o porquê Quando eu tava embaralhando as cartas lá no começo da mágica Eu aproveitei pra espiar a última carta do baralho Que agora no nosso caso é um valete de ouros É um rei Rei de ouros Bom, o rei de ouros era a nossa carta guia Ela tá embaixo do baralho Só que meio que assim Você não dá moral pra ela Ninguém vai dar moral pra ela E chama-se carta guia Porque ela vai te guiar pra carta da pessoa Quando eu virei de costas O Marcos, nosso editor, cortou o baralho Em algum lugar aqui Não importa o lugar Ele olhou a carta do corte Tá? Nosso caso três de ouros E eu pedi pra ele não devolver no mesmo lugar Pedi pra ele devolver no outro monte Lembra? E completar o corte Então ele devolveu nesse monte E a hora que ele completou o corte Sabe o que ele fez? Colocou a nossa carta guia O nosso rei de ouros Em cima da carta dele Agora eu sei que a carta dele É uma Quando eu viro o baralho pra cima É uma depois Da minha carta guia Mesmo eu cortando o baralho mais uma vez Aqui depois Isso não altera a ordem do baralho Então eu posso cortar quantas vezes eu quiser Que a carta dele vai estar depois do nosso rei de ouros Vamos lá Cadê o rei de ouros? Rei de ouros aqui E a carta que ele escolheu Tá vendo? Tá logo na sequência Logo depois do três Do nosso valete de ouro Do rei de ouros, desculpa Então o três de ouros Simplesmente você olha a carta seguinte Que a gente coloca a nossa carta guia Em cima da carta da pessoa Vamos aprender agora Mais uma aplicação dessa técnica Em outra mágica Próxima mágica Eu vou aqui embaralhar as cartas Mais uma vez Tá Aqui Embaralhado Mais uma vez Vou pedir pro nosso editor Cortar o baralho Cortou? Pega a carta do corte Mostra pra câmera Põe no outro monte E corta Completa o corte Beleza? Beleza Bom Eu volto aqui Viro o baralho pra cima Correto Ahn Bom Tá um pouco difícil aqui Vou fazer o seguinte Tirar algumas cartas Tirar algumas cartas Vou fazer o seguinte Eu acho que Nem essas aqui eu vou usar mais Só essas aqui Você prefere Essas cartas Essas cartas Ou essas cartas As de cá As daqui É Tá Você prefere a carta da minha esquerda Ou a da minha direita A da sua esquerda A da minha esquerda Essa aqui Sobrou uma carta Sobrou uma carta Qual era a sua carta? Dois de copas Dois de copas Bom Nessa técnica aqui Eu utilizei a carta guia Como na mágica anterior Então eu não vou voltar nesse ponto Que você já sabe E eu utilizei mais uma técnica aqui Que chama o force do mágico O que que eu fiz? Eu abri o baralho na mesa Procurei a minha carta guia E vi qual era a carta da pessoa Tirei um monte daqui Tirei um monte dali E vamos supor que a carta da pessoa Seja esse dois de ouros aqui No seu caso era o dois de copas Vamos colocar o dois de copas aqui no lugar Então vamos supor que eu saiba Que a carta da pessoa é o dois de copas Minha carta guia era o rei de copas Então eu tirei umas cartas daqui Tirei mais algumas Até eu ficar com quatro cartas Isso meio que sem a pessoa saber Qual que é a carta dela Então eu falo Vou ficar com quatro cartas A segunda carta que eu coloquei na mesa Era a carta da pessoa Eu memorizo esse lugar Sobrou uma na minha mão Eu falo Vou eliminar mais essa E aí vamos supor Eu perguntei pra você Você prefere essas cartas Ou essas cartas Não importa Se você falar Eu prefiro essas Eu falo Então vamos tirar essas Se você falar Eu prefiro as da frente Eu falo Então vamos tirar as que você não escolheu Sempre deixando na mesa As cartas que eu perguntei Que tá incluída a carta da pessoa Então como a dela tá aqui Pronto Eu perguntei Você prefere essas ou essas Se ela falasse essas Eu falo Beleza Vamos tirar Você prefere a da direita Ou da esquerda Se ele preferir a da direita Eu já tiro a da esquerda E mostro que é a carta dele Se ele preferir a da esquerda Eu falo Então vamos eliminar também A da esquerda Como eu eliminei na passado E aí vai sobrar a carta da pessoa Exatamente E aí uma terceira aplicação É você Ao invés de você Adivinhar a carta da pessoa Você procura a carta dela Vamos supor que a nossa carta guia Era esses dois de espadas Então a carta da pessoa Seria o quatro de ouros Você pede pra ela esticar a mão dela E que você vai passar O dedo em cima das cartas O dedo dela Tá? Essa mão seria a dela Vai passando E você fala que você vai sentir Pelo batimento cardíaco Do pulso dela Qual é a carta que ela escolheu E na hora que você passar Pela região da carta dela Você para Pega a mão dela E põe o próprio dedo dela Em cima da carta dela mesmo Isso vai dar um efeito Muito bom pra pessoa Agora que vocês aprenderam A carta guia comum Eu vou ensinar pra vocês Como utilizar a carta guia Mais curta Você já vai entender o porquê Bom Pra fazer a carta curta Você vai precisar de Qual que é a carta Só lembra qual ela é E um estilete Não corte com estilete Corte com a tesoura A não ser que você tenha Uma superfície embaixo Que você pode estragar Não, é meu caso Aí eu quis fazer Força Que era pra não estragar A mesa Mas aí não deu certo E é isso Cortou a sua carta guia Coloca ela na boca do baralho Tá? Põe o baralho na mesa E pede pra pessoa cortar Ela cortou igual Nas mágicas anteriores Olhou a carta do corte Colocou no outro Monte Que é um oito de paus Coloca no outro monte E cobre Com o resto Do baralho Agora eu acabei de colocar A nossa carta guia Em cima Da carta da pessoa Tá? E aí eu consigo adivinhar Qual é a carta dela Sem olhar Para as cartas Tá vendo? Eu abro o baralho Aqui em cima Tá na mesa E vou procurando Onde está A minha carta mais curta Né? A minha carta guia Então eu vou mexendo Aqui nas cartas Mexendo E é interessante você Procurar a sua carta guia Olhando a borda Do baralho Tá? Aqui As cartas mágicas que eu ensinei Na primeira parte do vídeo Por exemplo Na do force do mágico Fica muito melhor você fazer assim Colocar quatro cartas viradas Para baixo Sem ninguém ter visto Do que tendo olhado As cartas E a pessoa também saber Que a carta dela Tá ali entre as quatro Isso pode dificultar Mas aqui com as cartas viradas Para baixo Ela não sabe qual é a carta dela Então você fazer o force do mágico Aqui Fica um pouco mais fácil Como vocês sabem Toda quarta-feira Tem um episódio novo Da série de carto magia Aqui no canal E na semana que vem A gente vai aprender Self-working magic Que são mágicas Que acontecem naturalmente Sem você precisar fazer nada Só vai mandando a pessoa Fazer algumas coisas E aí A mágica acontece Mesmo às vezes Sem até você tocar No baralho Então é isso galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Não esquece de ativar As notificações E se inscrever Para sempre receber Os próximos episódios Aqui Da nossa série de carto magia Fica atento também Porque toda segunda Quarta e sexta Tem vídeo aqui no canal Além de quarta Que é carto magia Segunda tem tutorial E sexta tem os reacts Muito obrigado Até o próximo vídeo Me segue no Instagram Agora Tchau